Parabéns para o Love Teta, o canal que a gente gosta. Porque se você não curte, certamente tu é um bosta. Love Teta com a Natalhão, Raquelzinha, porque sim. E o Cortez tem um jabão, e a Raquel já está afim. Love, o que é isso? Tira meu pé. Tira meu cu, ó. Estamos aqui de volta. A Raquel enfiou a língua em mim e ela está aqui e não se aguenta. Ela chegou a ovular. O estúdio está com um cheiro adocicado. Está com um cheiro doce de vagina. Corta essa parte, né? Então vai, como vai funcionar esse vídeo que já começou super bem. Ó, é o seguinte, nós vamos fazer o Casa Beija ou Trepa. Funciona assim, temos essa caixinha aqui. E a gente vai tirar os nomes. E tem várias pessoas. Espera aí, você não está sabendo explicar. Eu acho que você nem sabe como vai funcionar, na verdade. Então vamos ajudar. Novidade. Vou te ajudar, tá bom? Essa foi uma tag que a gente deixou lá na comunidade do canal de Love Treta, pedindo para as pessoas darem sugestão do que a gente poderia fazer. Aí o canal da Lindy, que foi a nossa seguidora, sugeriu. Faz assim, um Casa Beija ou Trepa, e aí tem que adivinhar o que o outro colocaria. Então um vai sortear, tem três nomes. Quem colocar igual ao que a pessoa que sorteou falar, ganha. Quem não fizer igual, vai maquiar. Vai passar maquiagem. Que mania nova de maquiar é essa? As pessoas gostam de prendas. As pessoas gostam de prendas. É verdade. Faz uma coisa mais ilegal, eu prefiro beber também. Ah, tá, você prefere, Rafael. A gente vai entrevistar o Eric Jacquin ainda hoje. Se é que já ia chegar no mesmo nível, né? Se você for leveando, fizer a gracinha igual ao outro vídeo, vai maquiar. Não é, Natália? E a gente vai julgar, porque a gente está cansado. Então vai, um exemplo, saiu aqui, Raquel. Nossa, Natália. Como assim? Mas não era. Eram três nomes, tinha que ter três nomes aqui. Na fileira? Raquel. Puta, que pariu. Palmeirinha. Não, é que tinha sequência. Por isso faz sentido. Agora não faz nenhum. Então tá, a primeira leva saiu Raquel, Palmeirinha e Faustão. A produção é muito burra. Tá tudo errado. A produção é muito burra. Aí você joga fora o papel. Joguei fora. Raquel, Palmeirinha e Faustão. Querem desencarnar de gravar esse vídeo? Dois, três e... Eu caso. Ih, a Natália já errou. Com a Palmeirinha. É, eu coloquei que você casava com a Palmeirinha também. Peraí, 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 peraí. Não estou entendendo. Não é o que cada um de nós faria? Eu casaria e o Rafael com a Palmeirinha. Exato, só que eu e a Natália, a gente tem que acertar o que você faria. Se não, uma de nós vai ter que se maquiar aqui, no caso. É a Natália que errou. Ah, então vale para um só. É. Ah, e as outras duas tem que ser tapas. E as outras duas, você quer adivinha? Eu caso com a Palmeirinha, eu beijo o Faustão e eu treco com a Raquel. É, meu palpite foi exatamente esse. E o seu? Ah, eu fiz o contrário aqui. Eu casaria com o Faustão? Beijo a Palmeirinha e treco com a Raquel. Ó, em todas as situações, nas três situações eu como você, você percebeu, né? Não, na sua situação, porque a nossa é o palpitinho que você falaria. Por que eu beijo o Faustão? Porque não custa nada, até porque deve ser bom. Ele come muita pizza, deve ter gostos bons, de marguerita. E eu caso com a Palmeirinha, porque a Palmeirinha daqui a pouco já se vai. Vem. Tá sendo engraçadão de novo. Leviano, leviano. Leviano e engraçadão. Ah, que jogo legal. Próximo. Quem responde agora? Ainda mais porque tá errado. Agora eu acertei a três nomes. Ai, que inferno. Tá tudo errado esse jogo. Isso daí tem que ver o que você faria, certo? O que eu faria, ó. Vamos lá. Carlos Alberto. Natália. Natalhão. E Mari Baianinha. Valendo um, dois e. Será? Você nem tinha visto como eu tô ridícula esse batom. Como assim, tô ridícula, você é ridícula. Ah, nossa. Vai, um, dois e já. Eu. Casaria. Ela casa com o Carlos Alberto. Beijaria a Mari e transaria com a Nath. Meu, a Nath deve chupar mal bem. Você tá mentindo. No vídeo passado, você queria beijar a Natália a qualquer custo. Você transaria com a Paianinha. Mas se eu tenho oportunidade... Porque era só beijar. Se eu tenho oportunidade de transar com a Natália, eu vou transar com a Natália. Pô, então significa que nós dois erramos. Vocês dois erramos. Erraram. Então, ficou empatado e ninguém maquia. Próximo. Vocês maquiam. Eu vou maquiar a Natália e você me maquia. É, a Natália te maquia. Nath, maquia o Rafa. Peraí. Não, mas não faz oeira. Não, não, não. Rafael, não. Rafael, isso daí é caneta, velho. É a caneta, meu. Acabou o jogo agora. Acabou o jogo agora. Pronto. E você? Agora você vai maquiar ele, tá? Pode maquiar do jeito que você quiser. E eu até vou sair daqui para não me sujar. Você vai maquiar. Rapidinho. Só para dar uma liga, né? Dá uma liga. Cagaram no negócio, velho. Vocês são muito gordos. Só para dar uma liguinha? Isso é muita mancada. Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto esse. Indiozinho, uma coisa mais, sabe? Carnavalesca na barba. Aí é foda. Aí é de foder. Ah, Natália. Pronto. Foi, próximo. Foi ingênuo. Nossa, é tão maravilhoso. Agora a Natália sorteia. Vai, Natalhão. Falcão, Marley Cevada e Louro José. Vai. Vai. Dois e? Já. Você casa com o Falcão? Beijo louro? Não, só você tem que ser trepa com a Marley. Mas quando você vai beijar o louro se ele tem bico? É, você foi leviana. Porque eu não vou beijar o Falcão. Você foi leviana? Você foi leviana? Não dá pra beijar uma ave. Com licença. Mano, mas é minha escolha. Não, mas não é essa. É a escolha dela. Não, você tá sendo babaca. Meu Deus, velho. Não era, Natália. Não, mas você tá mentindo. Você tá mentindo, tá sendo babaca. Você vai aprender de uma vez por todas a não mentir. Isso aqui é só penitência, tá bom? Vira aqui, vira aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que a Raquel fez? Errou também? Mas você também. Com licença. Não, com licença. Você tá sendo babaca, leviana. Com licença, vem aqui. Dá licença. Vem aqui. Isso. Você também vai. Ah, não sei. Não, peraí. Não, mas você vai sim. O que é isso agora? Agora eu tô muito cansada. Não, não, eu tô exausto de você. É você. Não, 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 não. Ah, esse é bom. Esse é ótimo. Esse é bom também. Aliás, você tá achando que você é a rainha da marca da Coturó. Não, peraí, então. Tá bom. Calma, calma. Vem aqui. Você pode respeitar? Pode ser um pouco mais delicado? Você pode respeitar? Agora eu. Peraí, peraí. Não terminei? Eu terminei. Eu terminei. Eu tô fazendo uma facinha. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Tá tentando fazer um pinta. Não, não. É, é. Putaria! Era maquiagem, não é fazendo a minha cara. Essa cabeça do teu pinta, essa? É, você falou... Não é pedido, né, esse negócio? Não sei, essa. Tem bem? Não, cabelo não, Abel. Vai, cabelo. Não, eu não cabelo, não. Tá bom. Já foi? Ele, ele vai fazer o cabelo não. Já foi? Só falta essa aqui do lado de cá. Essa daqui do lado de cá. Palhaça. Olha, que legal. Nossa. Agora é eu. Peraí. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Vai. Eu já fui maquiado. Fecha o ano. Um pinto. Eu não quero mais essas brincadeiras. Eu também não, porque você não sabe brincar. É, batonzinho pra dar aquela cor, aquele charme. Ó, que linda. Que linda, mamãe. Calhaça. Eita, mamãe, que linda. O Rafael não sabe brincar dessas coisas. Não adianta. Olha meu cabelo. Olha meu cabelo. A gente fica criando. A gente passa escolhendo o nome. A gente vai lá, faz a produção. É o seguinte. Olha o que eu estava quando eu termino o vídeo. Olha, meu. É muita humilhação. Eu tenho 42 anos. É respeitado. O Jacão vai vir aqui e vai sentar na base minha calça com glitter. Não, ó. E a mamãe como é que está? Está ridículo isso aqui. Porque você é um animal. Você está brincando com argila. Acabou o vídeo, inscreva-se no canal. Nunca mais vai ser uma olhada igual. Ah, vai se fazer, rapaz. Não sabe brincar. Noaren!